Quem me conhece sabe que ferro aqui em casa passa longe, mas eu recebi um spray da lavanderia na lata e eu quero mostrar pra vocês, gente, é surreal isso, tá? O vestido da Duda que eu peguei aqui, olha como ele tá amassado. Aí vamos lá, bora. Agora, passo o spray e venho passando na mão. Olhem isso. Olhem a diferença. Vou passar mais um pouquinho aqui. E daqui a pouco eu mostro o resultado. Olhem como é o spray. Gente, na boa. Olhem isso. Peguem o antes e o depois aí. Isso aqui é vida. O press. Olha o vestido como tá. Chocada. Sério. Tchau. Tchau.